O que é o Correio Brasiliense? O que é o Correio Brasiliense? Os planos de saúde levam os olhos da cara ou das caras dos brasileiros. Mas, infelizmente, não existe a Anvisa, não existe Ministério de Saúde, não existe governo para fiscalizar esses planos. Essa matéria é muito importante que ela seja lida, que seja registrada aqui, porque ela mostra o descaso dos planos de saúde. E eles quebram e ficam por isso mesmo, alguém que já pagou tanto tempo. Então, é brincadeira o que esses planos de saúde fazem com as pessoas que o contratam. A pessoa precisa não é atendida, é atendida com o faz de contas que atendeu. Os exames são feitos pela metade, não são acompanhados, não são seguidos. Então, senhor presidente, a gente vive num país realmente de faz de contas. No país que você contrata um plano de saúde, paga caro e principalmente quando você chega numa idade mais avançada, que ele leva seu salário todo e na hora que você precisa desse plano, ele praticamente não serve. Agora, não é um plano, não são alguns, são quase todos os planos de saúde do Brasil. Então, eu quero chamar a atenção aqui dos que cuidam da saúde, do Ministério da Saúde, da Anvisa, que olhem mais para isso. A legislação, se carecer, a gente pode endurecer aqui em leis que possam fazer com que sejam cumpridos esses contratos. Se faz o contrato, a pessoa paga, mas infelizmente é o faz de contas, não existe. Então, senhor presidente, eu peço a vossa excelência permissão para que esta visão do correio, plano de saúde, não é para dar dor de cabeça do dia 22 deste mês, ela seja transcrita nos anais da Câmara dos Deputados. Obrigado.